A safra da Tainha termina hoje com um dos piores resultados dos últimos 20 anos. Dados do projeto de monitoramento da atividade pesqueira no estado, coordenado pela Univale, revelam que até ontem 10 mil toneladas haviam sido capturadas. Em Itajaí e Navegantes, maior polo pesqueiro do país, grande parte das embarcações já retornou do alto mar.